Já levei tudo no meu quintal Para vocês verem como eu sou tão muito bravo Já está secando Meu Deus Scoopy Vai dormir Vai dormir Vai dormir Nossa, ficou aqui uma pimenta Onde é que foi que está ali? Sai pimenta Fica para lá pimenta Só vou enrolar mangas e já vou com vocês Embrulhei tudo Ficou numa emboscada mas embrulhei Olha paciência Ai a verdade Não faz mal Eu dou-me água Já vou te dar água Esqueci-me de ti Scoopy Desculpa 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 A porta estava aberta e eu saltei Somos muito burro Somos muito burro Eu sou mesmo Não sou burro Porque simplesmente E tem a porta E não, eu saltei Mas não faz mal Mas não faz mal É isso No... A porta Mas não sei Que mas... Está aqui já tenho o cocheiro por isso o que é que eu vou fazer? vou fazer isto vou ser de costas eu vou abaixar a minha cabeça ele já esta feliz o que é que eu vou fazer? deixa daqui vou vir daqui o Scoopio lindo Scoopio foge foge meu lindo não diz a roda faz-me muito tonto meu lindo isso é que tu queres água então cá tens a água já tremou vai dar para encher com o teu bebo pronto pronto meu lindo pronto desce desce desculpe vai beber água vai é calor vai um namizinho desculpe vizinho 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 desculpe vizinho é muito é muito é muito desculpe é que é só desculpe 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 O que foi? Olha como é que está o chão agora. Praticamente já está tudo seco. Ok, eram 5 minutos. Este sol está muito quente. Mas muito quente mesmo. Não é scooping. Aquela parte ali da caixa já está meio rebentada. Mas aguenta comigo. Se aguenta comigo, aguenta com o scooping. Vou-vos mostrar. Vou-me sentar em cima. Espera. Eu vou-me sentar só para o pessoal do vídeo ver. Eu fico feliz quando eu me sento em casa dele. Cuida com a água. Olha. Aguenta comigo e não arrebenta. O que foi? O que foi? Um beijinho, beijinho na areia. Este de mim, quando... Vejo os cães de um beijinho na cara. Ou na mão. Esse não. Cocão, gostei de você. Por isso... Não vou pedir uma característica dos animais. A única coisa que os animais precisam é... Água. Comida. Querinho. Esculpe. Querinho. Um beijinho. Como eu faço. Não é. Querinho. É um beijinho. E também... Brincar. Não é scooping. Se ele ver que a pessoa é boa, não deixa entrar, não é? Agora se ele ver que a pessoa é mau, o que é que ele faz? Ele já investe, não é? Como agora, se ele ver que sou bom, ele deixa-me estar aqui. Se ele ver que sou mau, não vai me deixar, porque eu não me conheço, diz babá. Ele era mais ou menos o que eu. Ele era a metade dele. Ele era, tipo, mais ou menos a cabeça dele. Tipo, mais ou menos. Tipo, eu vim até aqui, assim, tiro-se. Eu vim até aqui, assim, mais ou menos. Vou ver, muito pequeno. E eu cheguei, meu Deus do céu. E o meu cão. Agora não vai dar para lhes mostrar, mas ele é de caça. Isso mesmo. E as moscas estão comendo. Não é, escorfinho. As moscas são demais. Porque, quando eu abro a porta, eu ou o meu vizinho, eu vou sempre atrás dele. E ele anda muito entre o chão. Muito, 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 muito. Ai, escorfinho. Mas estás numa mosca? Ele anda, tipo, isto, do chão. Quando ele corre, vai... E ele, tipo, o fisco, uma coine. O meu vindo. O meu vindo. Fazes muito bem. Uma companhia, o dono. Eu gosto do querinho. Ah, eu vou ficar tendo a ver os casos passarem. Porque... Eu também gosto de carros. Ai, Scope, mata a mosca. Mata a mosca, Scope. Mata a mosca, Scope, mata. Mata a mosca. Estão a ver? Fica atento. Estão a ver o que este berço. Não é. E ó, se vocês repararem. É muito bem. É muito bem. Porque eu consigo pegar ele ao colo. Ok? Isso mostra aqui. E... A caixa está... Scope, mata a mosca. Mata a mosca. Ó. Ó o que eu vou fazer. A caixa. Que eu não consigo. Que eu não consigo. Tô. Aqui assim no nariz. Ó o que eu vou fazer. Ó. Estou tão mordinho. Para brincar. Que eu não consigo. que eu vou fazer a moção. ina de novo. Na pedbereich? Istindo alguma?